Vamos entrar aqui agora na Nissei e ver as promoções atualizadas. Bora lá então para mais um vídeo. Ó pessoal, começando aqui no setor de games, nós temos aqui, eu acho que é carregador de controle, um cooler, carregador, uma estação de cooler por 33 dólares. Este aqui é uma câmera por 46 dólares e este aqui é um outro acessório por 29 dólares. Ali embaixo nós temos os cases e também alguns consoles de jogos, que está um pouquinho de filma hoje porque tem esse enfeite aqui de festa junina. Mas tem esse PS5 aqui, versão digital slim por 469 dólares. E tem este outro aqui de 1 tera por 459 dólares. Este aqui também é de 1 tera. Também tem esse acessório aqui da Garmin por 295 dólares e este outro aqui por 290 dólares. Tem vários preços aqui pessoal, mas sempre vai ser o menor preço que é para preço de turista, que é sem imposto, tá? Então nesses 4 valores aqui vocês vão pagar 290 dólares aí, tá? Tem esse acessório aqui também para cachorro, ó, que está 109 dólares. Nesses outros aparelhos aqui da Garmin, este aqui está 335 dólares. Este aqui está 489 dólares. E este aqui está 428 dólares. Vamos aqui agora no setor da Apple para poder ver os preços aqui. Este aqui é um MacBook Pro M3 por 1.990 dólares. Este aqui, ó, tem esse Apple MacBook Pro M3 14-2023 por 1.730 dólares. E tem esse MacBook Pro 13.3 2022 por 1.090 dólares. E tem esse MacBook Pro M3 16 por 2.550 dólares. Tem esse aqui também que é um iMac 24, 4.5K. Ele está 1.580 dólares. Tem este outro aqui no Rosé. Ele é 24 também, 4.5K. Ele está 1.150 dólares. O dólar hoje está 5,60, tá, pessoal? Este aqui é um iMac 24, 4.5. E ele está custando 2.250 dólares. E este outro aqui está na promoção. É um iMac 24. Ele está custando 1.650 dólares. Aqui nós temos um iPhone 13 de 128 gigas por 559 dólares. O 14 está custando 669 dólares. Com 128... Ah, na verdade, aqui tem uns três tamanhos, tá? Este aqui é de 128 gigas. Está custando 669. E este aqui, 669 também, um iPhone 14. 128 gigas. O iPhone 15 Pro Max de 512 gigas. Ele está custando 1.470 dólares. E este aqui de 256 gigas, 1.199 dólares. Que é o iPhone 15 Pro Max. Este aqui é o iPhone 15 Pro Max também. 256 gigas, 1.115. Este aqui é um Apple Watch S9, 41 milímetros. E ele está custando 3.39 de dólar. Este aqui é um Apple Watch SE 2. Ele tem 32 gigas. Estas aqui são as especificações. E ele está custando 255 dólares. Este aqui está 225 dólares. Este aqui... Ele é um Apple Watch SE 2ª geração. Também tem um iPad Air 5ª geração. Ele tem 64 gigas. E está custando 455 dólares. Aqui é um iPad Mini, 6ª geração, 64 gigas. Está custando 437 dólares. Aqui é um Apple iPad 10, 64 gigas. Está custando 360 dólares. E aqui é um iPad 9ª geração, 2021. Está custando 279 dólares. Também tem um Apple Watch Ultra. Ele está custando 780 dólares. 49 milímetros. Aqui é um celular multi-laser. Ele tem 128 gigas. Está custando 92 dólares. Para quem quer economizar e ir comprar no celular mais baratinho. Este aqui está custando 101 dólares. É um multi-laser M23 Pro. E este aqui é 87 dólares. É um multi-laser M23 Lite. Celular Xiaomi Redmi A3 Dual. 64 gigas por 71 dólares. Tem este Xiaomi Redmi A2 Dual com 32 gigas por 66 dólares. Tem este outro aqui por 66 dólares com 32 gigas. É um Redmi A2 Dual. Tem Motorola também. E13 com 64 gigas e 68 dólares. Aqui na Nissei também tem parte de perfume também. Que tem sempre algumas promoções, tá? Vocês podem vir comprar perfumes originais aqui também na Nissei. Esse aqui da Givenchy está custando 98 dólares. Este aqui 92 dólares. E este aqui 130 dólares. Tem este aqui também por 62 dólares. E este aqui por 92 dólares. E também tem kits aqui da Christian Dior por 125 dólares. O Jador grande aqui está custando 105 e o menor 83 dólares. Tem os famosos esfoliantes também da Tree Hut. Que aqui está 17 dólares. E aqui tem a linha completa, ó. Tem o esfoliante, tem o gel de banho, tem o creme hidratante, tem esfoliante facial, tem esfoliante labial, tá? Então vocês podem vir aqui comprar também na Nissei a linha completa aí da linha da Tree Hut. Também tem uma promoção hoje aqui por 19 dólares e 90 centavos dos perfumes Ferrari Black, ó. Bem legal. Esses shampoos e condicionadores aqui de 1 litro da L'Oreal está custando 41 dólares. E estes menorzinhos aqui, deixa eu ver se eu encontro algum preço, 41 dólares. Então não está lá. Este aqui está 41,50 e este aqui está 41. Só se este preço aqui está antigo. Mas é isso, é o que está na etiqueta. Também tem promoções aqui de kit, ó. Este kit aqui da Vela com shampoo e condicionador está 39 dólares. Esse creme de tratamento aqui, 28 dólares da Senciense. Essa caixinha aqui de tratamento da Senciense está custando 30 dólares. Também tem kit aqui na promoção com 28 dólares da Senciense shampoo e condicionador. Essa linha é uma linha maravilhosa. Também tem kit Sebastian com shampoo, creme e tratamento por 46 dólares. Muito bom. E tem o tamanho maior aqui, que cada pote aqui é 1 litro. Ih, deixa eu ver se eu consigo ver o preço desse aqui. É, este aqui está sem preço. Tá, mas vocês podem ver aqui, ó. Este aqui é um cacheador, está 17 dólares da marca Philips. Também tem outros perfumes aqui da Paco Rabanne. Este aqui está 80 dólares. Este aqui está 64 dólares. Esse aqui está 84, 78 e 79 dólares, tá? Este aqui está 70 e este aqui 68 dólares. Também tem a parte aqui da Vitória Secrets e da Bath Body Works. Ó, esses pequenininhos aqui da Bath Body Works. Este aqui é um gelzinho de banho. Não está dando para ver o preço. Mas o Body Splash da Vitória está 16 dólares. E os cremes hidratantes estão 17 dólares. Contando aqueles que tem brilho, ó. Também tem perfumes árabes aqui, ó, por 16 dólares. Este aqui. Este aqui está 17. E este aqui está 26. Tem Marina de Bourbon também por 29 dólares. Por 24. E este aqui por 30 dólares. Tem perfumes da Mercedes-Benz, tem da Animale. Tem outras marcas aqui também que eu não conheço. Mas tem Guerlain aqui por 55 dólares, por 67. Tem o Vubos por 45, por 64. E por 48 dólares, ó. Bem legal aqui na Nissei. Celulares OPPO. Este aqui é um OPPO A79 com 256 gigas. Este aqui está custando 199 dólares. Este outro aqui, 139 dólares. É um OPPO A58. Este aqui é um OPPO A38. Está custando 120 dólares. Caixas de som da JBL. Esta aqui é uma Flip 6 Black. Está custando 81 dólares. Esta outra aqui está custando 154 dólares. E esta outra aqui é a Charge 5. Está custando 114 dólares. E tem as pequenininhas, ó. A partir de 26 dólares. Esta aqui é 26 dólares. Esta aqui é 32 dólares. Esta aqui é 29 dólares. E esta aqui é 31 dólares. Esta é 37. E esta também é 37, ó. Esta aqui maiorzinha está num preço de 46 dólares. Bem legal. E tem uma também que é do He-Man, ó. 16 dólares. Tem do Pato Donald também por 16. E tem até do ET por 16. Bem legal. Relógios Daniel Klein aqui na Nissei, no Paraguai. Tem relógio aqui de 67 dólares, de 54, de 38. Então bem legal. Esta marca aqui é bem vendida lá em Orlando também. E tem um kit aqui de hidratante labial da EOS por 26 dólares. Também tem microfone Fifine aqui por 36 dólares, por 41 dólares, por 49 dólares e por 24 dólares. Também tem microfone de lapela da mesma marca por 35 dólares. Tem este outro microfone aqui por 50, este aqui por 48 e este aqui por 41 dólares. Notebooks aqui na Nissei, no Paraguai. Este aqui é um Acer e está custando 410 dólares, ó. Este aqui é um HP e está custando 1.075 dólares. Este outro aqui é um HP e está custando 222 dólares. E aquele ali também por 555 dólares. E este DEL aqui está custando 1.449 dólares. Também tem este outro DEL aqui por 1.275 dólares. Essas são as especificações, tá, pessoal, do lado. Então aqui é o preço, 960 dólares. E aqui do lado as especificações, tá? Só vocês darem o print da tela. Aqui, 779 dólares. E estes são alguns preços de notebook aqui na Nissei, no Paraguai. Este Asus aqui está custando 905 dólares e essas são as especificações. Chegamos aqui agora na parte de câmeras fotográficas. Esta Canon aqui está custando 1.013 dólares. Esta aqui, 375 dólares. Esta aqui, 410 dólares. Esta aqui, 599 dólares. Esta aqui, 620 dólares. Esta aqui, 1.399 dólares. Esta aqui, 430 dólares. E esta aqui, 935 dólares. Esta aqui está custando 2.699 dólares. Esta aqui, 549 dólares. Esta aqui, 5999 dólares. Esta aqui, 599 dólares. E esta aqui, 549 dólares. Tem algumas lentes aqui também. Algumas não, né? Tem bastante. Essa aqui tá 250 dólares. Às vezes fica um pouco difícil filmar, pessoal, por causa da luz que bate aqui bem em cima da etiqueta com preço. E as especificações ficam aqui, ó. Aí bate sombra e luz. Aí fica um pouco complicado pra poder filmar, ó. E fora a música também que tá alta aqui hoje. Mas aqui na Nisseia é o melhor lugar que tem pra vocês comprarem equipamentos profissionais aí de foto e filmagem, tá?